O anjo nos ensinou. O anjo nos ensinou. Pelos merecimentos infinitos do seu Santíssimo Coração e pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois, levantando-se, tomando cálice, disse, Tomais e comei o corpo de Jesus, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Parai seus delitos e consolai o coração do vosso Deus. Procuremos atender as queixas do anjo, feita com tanta ternura e insistência, recebendo Jesus frequentemente com a alma pura, visitando-o, fazendo companhia. Pois Jesus, sacramentado, encontra-se em muitas igrejas sozinho. Aração ao anjo da guarda Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz do vosso amor. Dos perigos livrai-me, do mal libertai-me. E, dos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai-me. Sobre o meu descanso, não deixeis o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, eu possa meus sonhos habitar. O anjo nos ensinou. Meu Deus, eu tenho o amor, o respeito e a tua voz. Peço vos perdão.